Cadê o meu funcionário? Estamos aqui de volta no simulador de supermercado. No último episódio eu trabalhei duro, contratei o funcionário e o fio da mãe não veio trabalhar hoje. Detalhe, eu já havia pago o dia de trabalho dele, tá? Se eu vir aqui em gestão, contratação, eu vou ter que contratar ele de novo. 100 dólares só no ato da contratação e mais 80 de diária. E eu só tenho 100 dólares, mano. Eu achei que eu não ia mais ter que trabalhar no caixa. Ai, meu Deus, esse mundo só me pregando peças, né? Inclusive, eu tava lendo os comentários aí, né? Que vocês deixaram aí no último vídeo. Vocês pediram aí pra eu fazer um teste. O que que acontece? Se eu der o troco pro cliente aqui, somente em moedas de um centavo. Tipo, a pessoa fez uma compra aqui, o troco dela é 10 dólares. Eu tenho que dar mil moedas de um centavo. O que que acontece? É isso que vocês pediram pra eu fazer e eu vou tentar descobrir aqui hoje, né? Pretendo também expandir o supermercado hoje, comprar uma geladeira grande, né? Que, inclusive, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É essa geladeira B aqui, ela custa 370. Tenho que contratar o funcionário de novo, comprar mais prateleira, liberar novos produtos, expandir a loja. Fazer um monte de coisa, né? Vamos lá. Olha, mas vai levar aqui o meu mercado inteiro? Deixa pra outras pessoas também, né, minha filha? 51, beleza. 88! Calma aí, família, ó. Pera aí, deixa eu alinhar aqui que eu consigo apertar dois ao mesmo tempo, ó. Cara, isso aqui vai dar muito trabalho. Pera aí, Brasil, acho que eu tive uma ideia. Deixa eu pausar aqui. E eu já voltei, tá? Digamos que eu abri aqui um programinha, ó. Basicamente, eu baixei aqui um autoclicker, ó. Mano, pera aí, será que o negócio vai bater no teto? Mano, eu acho que já bateu no teto. Ainda não, ó, calma aí. Galera, já chegou no... Ó, vai chegar nos nove doll. Chegou nos dez. Eu acho que já varou o teto. É... Pera aí. Será que vara até lá em cima? Olha isso, galera. Olha ali, ó. Mano, tem uma pontinha aqui, ó. É justamente o quê? Moedas, mano. Olha lá. Quem olha assim, pensa que é uma antena. Só que nada mais é do que 88 dólares aqui, ó. Em moedas de um centavo. Tamo junto, meu parceiro. Se você quiser chamar um caminhão aí pra poder levar o troco... Meu Deus, mano. Ó, não pede pra eu fazer isso mais não, por favor, mano. Meu amigo, dois dólares. Calma aí. Pera aí. Meu Deus, eu preciso descobrir qual moeda que eu peguei. Ó, calma aí. Meu Deus. É, galera. Eu acho que aqui não vai dar pra brincar, não. Um botão errado que eu apertar, eu aperto todo o meu dinheiro, ó. Ó, ó, ó o que dá pra fazer, ó. Meu Deus, mano. Eu não peguei muito dinheiro, velho. Calma. Mano, eu acho que eu vou tirar esse autoclicker do meu PC, na moral. Ó, eu vou acabar fazendo cagada. Que tanto de gente é esse que eu deixei? Eu fiquei zoando aqui, eu nem percebi quem encheu a loja. Ó, gente, eu sei que, ó, são oito horas aqui, mas eu já vou deixar fechado já pra eu atender essas pessoas que estão aqui, né, ó. Quatro e trinta. Obrigado, minha filha. Peço perdão aí, tá? Mano, eu vou ter que repor muito essas prateleiras aí, ó. Vinte e sete e dez. Vambora. Mano, aqui é a linha de produção, ó. Três e noventa. Vamo, minha filha. O que você vai levar hoje? Não deu nem tempo de ver, tá? Bora. Vamo, meu filho. Duvido que se fosse o funcionário, ele ia estar atendendo todo mundo rápido, desse jeito aqui que eu tô fazendo, ó. Só quero ver o quanto de dinheiro que eu vou ficar no fim do dia aqui. Olha, agora quero uma hora boa pra zoar, véi. Noventa e sete e oitenta. Pelo amor de Deus, viu? Calma aí, calma aí. Aí. Ó, um centavinha a mais. Valeu, meu amigo. Só pra pesar um pouco aí a calça, beleza? Mano, pelo tanto de moeda que eu devolvo aqui, ó. Se o parceiro não tiver usando o cinto aí, as calças vai pesar, vai cair, tá? Dez dóu? Opa. Aqui, meu amigo. Os clientes aqui já chegam com medo já, tá ligado? De eu devolver moeda, mano. Isso é louco, mano. Sete e oitenta. Mano, se você parar pra pensar. Se pá, mano, cem moedas de um centavo valem mais do que um real, mano. Porque se você juntar todo o peso daquela moeda e vender, deve dar mais que um real. Cara, eu acho que eu descobri a fórmula do dinheiro infinito. Basicamente, se eu tiver mil moedas de um centavo, eu vou ter dez reais. Só que qual que é o peso de mil moedas de um centavo? Será que eu vendendo como metal lá não vale mais do que dez reais? Caramba, mano. Meu Deus do céu. Aí, ó. Viu, mano? Só não fica rico quem não quer. Você viu? A ideia tá aí, tá? Se alguém ficar rico aí por conta disso, é só me avisar. Mas eu acredito que não deva existir mais moedas de um centavo, né? Eu acho que a gente já sabe o motivo, né? Quatro e vinte. Vamos lá, meu filho. O que você vai levar, minha senhora? Cartãozinho, trinta e seis e sessenta. Já tô com quatro... O que você... Não tinha café escuro. Mas é claro, né? Você viu o movimento que teve aqui hoje? O negócio foi fora do comum, minha senhora. Tá. Então aqui já tá de boa. Vamos encerrar o dia. Cara, eu vou ter que dar uma reorganizada aqui no nosso mercado, ó. O cereal aqui alterou o preço. Vamos ver. Tá sete e dezesseis. Eu vou colocar sete e trinta. Cara, eu vou ser obrigado a contratar o funcionário, tá? Eu não vou dar conta, mano. Se eu ficar no caixa aqui, vai dar problema, tá ligado? É melhor eu contratar, mano. Vamos aqui completar de água, ó. Mano, eu vou fazer um experimento aqui também. Eu não vou mais jogar essas caixas de isopor aqui, ó, no lixo. Quanto será que eu consigo acumular? Vamos lá, só abrir agora, ó. Todas as prateleiras aqui meio que foram completadas, exceto café e chá, né? Vamos comprar aqui, ó. E cara, eu já percebi o seguinte. Gente, essa minha ideia aí, né, de vamos acumular o máximo de caixas aqui. Eu não sei nem por que que eu faria isso, né? Eu acho que isso aqui vai ser um problema, porque olha isso. Só pra iniciar o dia, já juntou esse tantinho de caixinha. Imagina na hora que passar cinco, seis dias aqui no jogo. Não tem necessidade de eu fazer isso. Ô, meu Deus do céu. Pra vocês verem, mano. O que que a curiosidade não faz? Agora eu vou ter que fazer isso porque eu tô curioso. Vamos dar uma estudadinha aqui, ó. Gestão. Licenças. A próxima licença aí, ó. Eu posso comprar essa licença aqui de produtos que vão na geladeira. E esse outro aqui que acredito eu que não vão, ó. Vamos fazer o seguinte, galera. Mobílias. Cara, eu acho que eu vou comprar uma nova prateleira. E eu vou comprar a geladeira já também, ó. A geladeira vem depois, né? Porque eu não tenho dinheiro ainda. Só que eu juntando aí mais 50 dólares, eu já vou ter grana pra essa geladeira já, ó. Aí o que que eu faço? Nessa prateleira aqui vão ficar os itens que eu meio que não tenho duplicado, ó. Ou seja, aqui ó, farinha. Tem farinha aqui e aqui. Azeite. Vou colocar um azeite aqui. Cereal. Vou colocar um cereal aqui. Deu pra entender, né, mano? É isso aí, velho. Vamos colocar um cerealzinho aqui então, ó. A gente já aproveita que a gente tem aqui no estoque, né? Entre aspas. Cara, isso aqui vai dar muito problema. Depois de organizado, fica tudo tão bonito, né, ó. Olha que belezura. Vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar que eu já tenho dinheiro e já vou lançar a geladeira, ó. Nessa geladeira aqui vai ser o local onde eu vou colocar os novos produtos que eu liberar. Só que tem um detalhe. Eu ainda não liberei, tá? Inclusive eu poderia comprar outra geladeira pra colocar aqui, né? E uma prateleira aqui no canto. Ó, a mulher tá reclamando que os caixas tão cheios, né? Pô, vem mais cedo, né? Vem mais tarde aí. Na hora que fechar também comprar. Compra na hora que fecha, que aí não vai ter ninguém. Ai, meu filho, anda rápido com esse negócio aí. Olha que demora. Que comunicação, hein? Você viu essa comunicação de olhares ali que eles tiveram? Leite, açúcar e macarrão. Tá, leite, açúcar e macarrão. Leite, açúcar e macarrão. Leite, açúcar e macarrão. 2,60. Leite. Açúcar. Aqui, ó. 6,70. E o macarrão. 3,30. Nossa, abaixou o preço do macarrão, mano. Que beleza. Depois que eu montar o estoque, vocês deram uma dica também que quando o produto estiver barato, eu compro bastante e deixo no estoque. Porque depois, na hora que o produto ficar caro, eu não vou precisar comprar. Basicamente, eu comprei barato e vai estar no estoque só, né? A única coisa que eu faço é colocar pra vender, mano. Essa dica aí é da hora, hein? Vamos lá, ó. Vamos preencher tudo aqui que eu já comprei. Eu já vi os itens que eu tava precisando aqui, então eu já fui lá e lancei, ó. Não, pera aí, mano. Vamos fazer o negócio direito, né? Ó. Coloca aqui. O ideal ali é eu comprar mais uma caixa aí com azeite, né? Pra poder fazer esse esquema. Olha isso, mano. Galera, na hora que o jogo começar a lagar, eu paro, hein, mano? Se é que vai lagar, né? Mas é muita caixa, bicho. Mano, eu tô doido pra ver isso, cara. Eu quero ver mais isso daí do que a loja crescendo, pra falar real, mano. Imagina na hora que tiver uma montanha aqui e as pessoas não conseguirem mais passar, mano. GQ acumuladora aí, ó. Pera aí. Ah, mano. Por causa de um só, mano. Tudo certo, então... Vamos abrir. Tem pão? É, precisa comprar um pãozinho aqui, ó. Pão. Eu acho que eu já posso comprar essa pasta de amendoim também, pra deixar meio que estocado, ó. Pão, pasta de amendoim e cereal. Pão, cereal e pasta de amendoim, ó. 85 dólares tudo. Tá aberto a loja. Só esperar a clientela chegar, galera. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Cerealzão. Completo aqui. Completo o que falta. O que não deu aqui, ó. A gente já deixa lá guardado. As contas que não chegaram. Aquele dia chegou tudo de uma vez. Só aqui. 60 dólares. Mais aqui, mais uns 110. Eu já tava com os 500 e pouco de comprar a nova licença. Voltei pros 400. Meu amigo, viu? O bom, pelo menos, galera, que a gente já tem essa geladeira nova, pra poder comprar os itens pra colocar aqui, tá? Eu acho que provavelmente eu vou precisar de mais uma geladeira pra ocupar esse espaço. E mais uma prateleira pra gente colocar aqui atrás. Depois disso, eu acho que já expandi o mercado e comprar um novo caixa, tá? Porque na hora que chega aqui à noite, fi, o negócio começa a bombar a lota que ninguém consegue andar. O bom é que enquanto o cara trabalhava, eu já tava repondo os estoques aqui. Aqui, ó. Então, ó. Ovo, água, queijo e leite. Ah, é mais o que vai na geladeira mesmo, né? Eu tenho poucos itens, ó. Então, basicamente, eu já sei tudo que eu preciso ali. Já tinha três itens no carrinho. Tá, eu já coloquei a farinha, o chá. Eu vou precisar do quê? Café, ó. Café e sal, talvez? Não, eu acho que só café mesmo. Pão aqui tem aqui bastante. Só café, galera. Só deixa eu dar uma confirmada. Café, isso mesmo. Vou pegar dois cafésão já. Vamos lá, último cliente. Boa, fi. Ó, ó, ó. Vou falar pra vocês. Você tá desempenhando um trabalho, meu amigo. Um trabalho digno de Oscar, viu? Que... Ó, olha isso, mano. Farinha, queijo, café e azeite. Farinha, queijo, café e azeite. Farinha, queijo, café e azeite. Vamos lá. Vamos começar pela ordem. Farinha. Tá sete. Ah, tá um preço bom. Queijo. Três e trinta. Café. Nossa, o café deu uma... E azeite, ó. Deu uma abaixadinha lá o preço, né? Em compensação, subiu o preço do azeite. Vamos fazer o seguinte. A gente já tinha aqui bastante itens no carrinho. Vamos ver as contas aqui. Pagamentos. Até agora nada. Eu acho que já dá pra gente... Ah, beleza. É só falar que aparece, mano. Mano, pera aí. Eu acho que toda vez eu vou no lugar errado. É por isso que não aparece. Toda vez que eu tenho que pagar as contas, eu vejo aqui no banco. Só que é em despesas, mano. Nossa, mas eu sou muito burro, viu? Vamos lá. Licenças. Eu vou comprar essa daqui já, ó. A gente vai estar sem dinheiro. Não temos dinheiro, por enquanto, pra comprar os itens novos. Mas vai dar, galera. Vocês vão ver aí. O negócio vai dar certo, mano. Vamos deixar aqui o mercadinho rodando. Já, já a gente vai ter a grana, mano. É coisa rápida isso daí, ó. Cafézão. A gente já coloca aqui. Completa tudo. Vamos jogar a caixinha. E vambora. Pô, e pelo que eu tô vendo aqui, esses novos itens, eles são baratos aqui pra comprar. Tirando esse fardo de leite, ó. Se eu comprar os seis, eu vou gastar aqui 83 dólares. Tá ótimo, mano. Eu achei que ia sair bem mais caro, ó. Esse daqui eu acho que vem bastante. Provavelmente aqui a gente vai ter que usar duas abas aqui da nossa geladeira, ó. Vamos só precificar. Vou colocar R$2,20. Beleza? Coloca na pilha aqui de caixas, né, ó. Vamos colocar a soda. Ah, essa daqui só vai encher um lado, mano. Provavelmente eu vou precisar comprar duas caixas dessa, tá? Já é bom saber que, mano, a gente vai ter que se acostumar aí com os produtos novos, né, ó. E pra vocês verem aí como que é um produto que o pessoal queria. Eu acabei de colocar, a mulher já pegou logo dois, ó. Dois e... Opa, calma aí, filho. 270 não. Dois e setenta. Que, mulher? Eu só digitei errado, ela já reclamou. Mano, não é possível que o pessoal faça isso de propósito. Vamos lá. Fardo de leite. Ué, tá falando que precisa ser colocado numa prateleira? Ah, a mulher pegou lá porque eu tinha colocado um errado. Então o fardo de leite eu tenho que comprar uma prateleira aí só pra colocar ela? Só que se bem, você viu... Pera aí, ó. Dois e no... Não, aqui eu já vou deixar três já, ó. Só pera aí. Só deixa eu colocar esse último item e eu já vou dar uma olhadinha nesse lance aí da prateleira. Porque eu acho que vai valer a pena sim eu comprar uma prateleira por conta do valor desse produto. Porque eu vi ali que ele vem muito pouco e aparentemente ele é bem caro, ó. Quer ver? Fardo de leite. Preço unitário 3,75. Vem apenas seis. Mano, se eu colocar... Pera aí, deixa eu ver, ó. Prateleira. Deixa eu comprar uma prateleira já. Aproveitar que eu tenho dinheiro, ó. Vamos colocar essas caixas aqui. Ou eu poderia... Pera aí, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Vem aqui. Será que dá? Ó, eu coloco essa prateleira aí. Essa geladeira. Essa prateleira, ela vem pra cá. Só que eu coloco essa caixa aqui, ó. Aquele fardo de leite vem apenas seis. Qual que é a minha ideia? Pega o fardo. Vamos ver o preço. Preço de mercado. 11,25. Se eu vender seis... Mano, eu vou ter tipo 40 dólares de lucro por caixa desse fardo de leite que eu vender. Meu amigo, pera aí, fi. Calma aí. Já vou lançar mais três aqui, mano. Mano, vale muito. É, meu fi. Mais um dia finalizado, hein, ó. Dia 15. Clientes satisfeitos, 28. Produtos não encontrados, 3. Produtos considerados caros, 2, ó. Deixa eu ver se ele deu o troco errado. Pesas, trocos errados, 0. É, galera. O cara é bom funcionário mesmo, ó. Refrigerante e água caíram o preço. Ah, mas esse aqui eu já vou deixar assim, ó. 2,70. Ah, mas esse daqui, ó. Esse aqui vai ficar em 2,20. A água caiu o preço também, mas... Poxa vida, a água já era barata. 2,50, tá. Agora eu vou precisar repor aqui, né, o meu estoque, ó. O que... Ó, pra quem aí tem tique de limpeza e tá vendo isso daqui, a pessoa deve tá doida da cabeça já, ó. Deixa eu ver, isso aqui é o que? É macarrão? É macarrão. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente precisa comprar. Azeite. Azeite é bom ter. Azeite, arroz e espaguete. Eu já tenho três itens lá. Espaguete, arroz e azeite, tá. Chá eu vou comprar uma caixinha já. Uma caixinha de chá, beleza. Açúcar. Vou comprar uma açúcar, que aí já dá pra eu completar as três ali. Cereal. Vou comprar uma caixa de cereal. Já vou até pedir aqui, inclusive, ó. Café. Café não precisa. Pão. Pão tem bastante. Farinha. Farinha tem bastante. Vai faltar eu completar aqui em cima, né? Eu poderia completar com algum outro produto, mano. Ó, eu vou completar todas as prateleiras aqui. Depois eu vou pensar no que eu posso colocar ali, mano. Tá ligado? Eu vou ver o produto que eu menos tenho pra eu poder fazer essa distribuição aí, tá ligado? É, o dinheiro acabou, mas a vontade de vender ainda fica, né? O sonho do empreendedor de sucesso ainda continua na mente. Então, loja aberta, né? Mercado aberto. O sal, ó. Eu já decidi. Vou colocar o sal aqui, ó. Manteiga de amendoim. Vou preencher essa prateleira aqui também. Só não sei se eu tenho produto suficiente pra isso, né? Arroz. Ficou faltando eu colocar aqui, ó. E eu vou colocar aqui em cima também. Beleza. Óleo. Óleo é aqui embaixo, ó. Mano, se bem que o óleo eu poderia colocar aqui também, né? É. Cara, vai faltar manteiga de amendoim ali, né, ó. Manteiga de amendoim. Ah, mas a prateleira tá cheia, viu, ó. Eu poderia comprar mais refrigerante. Eu tô pensando em deixar o dia fluir pra ver o quanto que vai gerar no final, tá ligado? E só reabastecer amanhã na hora que amanhecer. O que vocês acham? Vamos deixar o negócio rolar, né? É, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que expandir a loja, tá? O mercado. O meu próximo upgrade provavelmente vai ser a expansão. A gente vai aumentar o tamanho do mercado. E eu vou ter que comprar um novo caixa aqui pra eu ficar atendendo também, tá? E eu acho que vai ser um ciclo diferente de trabalho agora. Basicamente, ao começar o dia, nós abastecemos todas as prateleiras e depois a gente fica encarregado de trabalhar só no caixa, tá? Porque tá aumentando muito o fluxo de clientes aqui e o Zé aqui, o Toninho, não tá dando conta de atender tudo sozinho, não. Ele vai precisar de mim, inclusive, né? Que aeroporto, hein, meu filho? É Guarulhos aí? Boa, amigão. É isso aí, ó. 780 dólares na conta. Eu não vou dar o upgrade hoje justamente por quê? Porque eu tenho que repor aqui os itens da prateleira, tá? Então, se eu der o upgrade hoje, basicamente eu vou ficar um dia sem repor, né? Até juntar todo o dinheiro pra comprar tudo de novo. Só que isso daí eu vou fazer no próximo episódio, hein, galera? Deixa like no vídeo aí. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. E se quiserem mais, basta comentar. Tamo junto aí e até a próxima. E aí